Na Colt em Ribeirão Preto chegou a hora da grande promoção de inverno. 30% de desconto em toda a loja. Na linha masculina, feminina, acessórios, tudo. Vamos começar falando para os meninos. Olha essa camisa Colt, maravilhosa. Embora estejamos na coleção outono-inverno, é uma camisa de manga curta com tecido leve que cai muito bem em todo o ano desse clima tropical de Ribeirão Preto e da nossa região. O jeans também entra na promoção e olha que look bacana, gente. Um jeans muito descolado da Colt com uma camisa azul. Tudo com 30% de desconto. É isso mesmo. E você ainda pode parcelar. Agora vamos falar das meninas. Com uma coleção maravilhosa. O xadrez da Colt, que veio com tudo em várias tonalidades. Olhe-se, sobretudo, com 30% de desconto. E a gente não fica por aqui. Tem acessórios, todos eles com descontos. Olha isso. É Colt. Colt é muito fashion, né? Fashion e descolada, descontraída. A linha de festa também entra na promoção. Tudo com 30% de desconto. Pra você arrasar com looks brilhantes. Toda a coleção, casacos, jeans, a estamparia maravilhosa que a Colt tem. Tudo com 30% de desconto. Pra você parcelar em 10 vezes sem juros. É Colt Ribeirão Preto pra você. Na rua João Penteado, 740.